Fala galera do canal HooliPlayGames, eu sou o DranguiloBandos e quem fala com vocês é o HooliganSams aqui Vocês sabem né, porque que a gente tá aqui, vocês viram no título, vocês viram que hoje o bicho vai pegar Porque a gente vai jogar de tanque no paladino e o escudo tá aqui ó Esse escudo aqui é o típico escudo pros mobs bater e já sentir o espinho, o espinho já entra na mão dos caras assim ó Já arregaça tudo, muito louco, olha como é que ele tá bonitão o paladino Eu fiz no último vídeo, eu fiz esse mesmo mog, mas eu joguei de healer, eu só deveria ter mudado a saia aqui Mas eu tenho que economizar gold né véi, o escudo custou 6k, aí fodeu demais Então a gente vai jogar aqui nessa, a gente vai fazer a última caminhada temporal E depois no final desse vídeo eu já vou lá entregar pra ver que item que a gente vai pegar pro nosso DPS tá Eu vou joinar aqui ó, hoje a gente vai jogar de tanker e vai ser caminhada temporal Que a gente precisa fazer a última saideira, vamos ver se vai joinar mais rápido do que o coisa Meus talentos de tanque como que eles estão? Estão assim ó, beleza? Eu já jogava, o paladino tanque eu já joguei um tempo, não vou me sentir tão desconfortável Igual eu me senti um pouco desconfortável jogando de healer ontem Mas o único problema é que são as dungeons de Draenor que eu não lembro muito né E basicamente o tanque é o cara que é responsável de ir na frente, liberando os caminhos E a galera só vai seguir em frente e batendo junto Então se tiver alguma coisa eu vou ficar meio perdido Mas espero que seja alguma coisa que a gente possa lidar Na verdade vai ser né, porque o ouzinho que a coisa a gente pergunta Não tem importância, vamos colocar aqui o nosso escudinho Os talentos aí, quem quis copiar já deu um bizu As skills são essas A skill que é diferente aqui, eu coloquei com o trait do coração lá Que é essa aqui mano ó Eu consigo dar um provocar nos caras E eles tem que bater em mim por pelo menos 6 segundos Então ao invés de ter só o escudo E só esse aqui ó Porque geralmente como é que a gente starta? Starta atacando o escudão, já chega nos caras e bota a consagração no chão Aí eles ficam sendo agrados Porque a gente tá gerando ameaça e os caras ficam batendo na gente Só que agora se sair alguém a gente pode apelar e botar esse bagulho protetor aqui Pra manter mais o nosso agro, que é muito importante Aí ó, caiu numa que eu sei fazer Glória, essa aqui eu lembro Essa aqui eu lembro mais ou menos Deixa eu só mudar o elvo Porque nessa coisa a gente não precisa muito ver a party Deixa a party escondidinha lá Liberar um pouco de coisas na tela Isso aqui eu vou fechar E let's go, bitches Já vamos agarrar aqui um bonde Botou consagração Já vou... Vamos ver se eu consigo puxar essa galera aqui também Vamos puxar um escudinho Consagration Fudeu que eu chamei o cara no meio Já vou puxar asas Vou usar o anjo Vou usar tudo que eu tenho Porque eu não posso morrer Escudão Everybody batendo em mim É assim que eu gosto E o paladino tank Ele ainda tem essa skill aqui Ela tomou uma nerfada Dava pra usar mais ela Mas ela me cura pra caramba E acaba... Olha isso Já fizemos um pull lindão aqui E aqui mostra as skills que a gente tem livre Então, mas eu costumo olhar... Eu não sei porque eu uso isso aqui, gente Sinceramente Porque eu costumo olhar muito na barra Eu olho demais na barra E o paladino da hora que você vem Taca o escudo Já puxei aqui Agora eu não posso puxar muito não Porque eu tô sem... Ih, fudeu Gente, fudeu Se o healer não for bom agora... Mantenha em mim aí, healer Tô contigo e não abro É coisa, eu apelo e puxo o escudão Tá de boa O cara tá mantendo Caralho O healer tá curando Vem pra cá Vai puxar o bicho aí Ah não, o bicho não veio Caralho Que martelada Nossa, mas apareceu mais bicho, gente Vocês não tinham morrido já não, gente? Aí o tanque já deu aquela nubada, né? Que era pra ter subido na neblina Vamos matar aqui esse cara Caralho As chamas Mataram o Ai de boa Tô com o Fear no fogo Bloqueou 300 e tan de dano Caraca, tá bloqueando bonito Toma uma escudada Vambora A gente pode pegar a montaria Aqui o esquema é a gente passar direto E se os caras forem esperto Eles vão matar os bichos com esse negócio aqui Vai galera, vai, vai, vai Atira o trem aí, vai Atira essa porra Boa Isso Isso, gente É isso que era pra fazer O healer foi lá e fez Quando o cara tem noção do jogo É diferente O maluco é diferenciado Ô bosta Não era pra ter sumonado Aqui Diferente do vídeo de healer Aqui não tem um cara Que tá agrando antes, né? A gente tá indo de boa Vamos trazer todo mundo Vamos dar um Escudão A gente tá tomando dano do Meu Deus Estamos tomando dano do bagulho ali Tem que tomar cuidado Na hora de fazer o pull Na frente Porque os caras Ficam atacando o flash Lá de cima Agora a gente tem que passar rapidão Vambora Dá-lhe flechada Atire Atire Vire Depois atire Vamos ficar aqui no cantinho Escondido Estamos bem Estamos bem demais Pala tanque Eu gosto de jogar Na moral Eu sinto mais confiança Sei lá porquê Olha o tanto de bloqueio Que tá subindo ali O escudão com o espinho Eu falei pra vocês que ia Fazer os bichos tremer Eu falei Vocês não confiam E aqui E aqui a gente já mata A última galerinha E fica felizão E aí a gente já vai Pra próxima área ali Que não tem mais Esses caras Atirando flecha A gente vai dar Na verdade a gente vai Dar uma volta E aqui termina O último boss É aquele boss Que tá soltando Uns bagulho Ninoy lá A gente vai lá Matar esse Sem vergonha Essa aqui Diferente das outras Que eu não lembrava Eu me recordo Ela é bem tranquila Ela é uma linha reta E só bora Eu não gosto muito De dungeon Que a gente fica perdido Sabe Que não sabe o caminho Tem que ir um tal lugar Outro lugar Vamos dar um Buffizada aqui Eu dei o interupte Galera Dá uns próximos Tô sem O dano tá muito alto A galera tá moendo O boss Assim que é bom Assim é gostoso Tancar Se vocês quiserem ver Eu jogando em Mítica Com esses personagens Aqui Diferente Tá ligado Do que eu faço Habitualmente Que é jogar de DPS Qualquer coisa Vocês deixam aí Nos comentários Preciso que vocês Me deem sugestões De vídeos Pra eu poder fazer Ao longo da semana Tá gente Eu vou gravar os vídeos De WoW Todos no final de semana E eu preciso fazer Uma lista de conteúdo Pra trazer pra vocês Então Me deem bastante dicas Aí nos comentários Pra eu poder trazer O máximo de coisa Diferente possível Tá Trazer bastante Bastante play Massa aí Pra vocês Ficarem animados Com o jogo E não Não cair nesse papo De que o WoW Tá morrendo Que o WoW Não quero mais jogar WoW Não sei o que Às vezes a gente Desanima mesmo Mas Existem coisas Que a gente pode fazer Pra tentar contornar isso Eu pra evitar desanimar Eu vou fazer muito vídeo Muito conteúdo diferente E conto com a presença de vocês Com certeza Pra gente poder Se divertir junto Que já tá A presença de vocês Já tá bombando O canal tá batendo aí 9300 inscritos Hoje Na data Hoje não Na data que eu tô gravando Esse vídeo O canal bateu 9300 inscritos Os 10k Nunca estiveram tão próximos Mano Nunca esteve tão próximo Meu Deus do céu Ele podia ter um bagulho Do Final Fantasy Igual do Final Fantasy Pra eu poder ver o agro Pra ver qual é o bicho Que tá em mim Qual que não tá em mim Esse aqui Não tem como manter ele em mim Não O cara é Bicho solto Vambora Vambora Eu já vou puxar lá em cima Pra dar aquela acelerada Fih Aqui é tanque Need for speed Tanque Rapá Carai Que tanto Tanto de fogo Tá vendo Dá pra usar o bagulho De azerita Pra poder tancar Isso aqui ajuda demais Cê é louco Não fica no fogo Boa Agora a gente vai matar um boss ali Que é tipo uma fera Que os caras Vocês viram até o NPC Falando aí Que não era pra soltar ele Porque o bicho é sinistro Ó a galera usando a azerita também Pra poder dar bastante dano em área Bande safadinho O Monk tá batendo Hein O Monk e o Hunter Tão brigando ali No DPS Eu posso tentar trazer raids Né galera Acabei de pensar Que eu posso tentar Entrar numa raid De DPS Só pra gente dar uma brincada Depois entrar de tanque Que faz tempo Que eu não jogo raid Mano Faz tempo Que eu não tento trazer Um conteúdo assim Vou trazer uma raidzinha Pra nós Vou trazer Eu só não sei Se eu vou jogar Nayalota Porque Nayalota A gente precisa Entrar em PT normal Né Eu vou ver Se tem uns amigos Que queiram fazer Pra gente poder Trazer a mais top Eu não sei A mecânica Da Jaina Eu não sei nada Meu Deus do céu Vai que ele vai começar A soltar esses bichos Eu bloqueio Tá indo Vai dar uma curinha Você viu o tanto que cura A minha skill A vida tava aqui Eu dei um perna Ela já subiu Sossegadinho De boa na lagoa Boa Não deixaram ele Sumonar Agora aqui vai ter Um outro cara Esse cara é um pouquinho Mais chato Porque ele vai ter Uma fase da luta Que ele vai empurrar a gente A gente tem que ir correndo Bater nele Senão vai ficar tomando Dando à toa Vamos lá Esse vídeo Tá super curtinho Porque de tanque Né Sossegado A gente edita o ritmo Da DG Ah mano Você é louco Silvester Está longe Use a metralhadora Cara Cara Quando eu puxo a asa Eu fico em segundo No DPS Ele não queria falar nada não Mas o paladino Ele é muito versátil Meu amigo É Agora que ele vai empurrar Boa Aí ele estuna E começa a dar dano O certo seria ir escondendo Mas a gente é doido Nós vamos assim mesmo Tem que chegar lá Vamos puxar o escudo aqui Puxei o escudo divino Tem como cancelar? Ele tem Era só para não tomar dano Agora eu tento pegar o agro dele de novo Boa Tranquilidade gente É só jogar na calma Vocês que estão upando aí Fazendo a caminhada Jogando Pegando um char do começo Tentando fazer as coisas A sua equipe vai te ajudar A grande tendência É que todo mundo Queira matar o boss E vocês queiram Passar no negócio Se o povo ficar avacalhando Igual no vídeo do healer Que tinha um cara Que queria fazer a gente se fuder Mas É isso Manos Aqui está o nosso palinha tanque O que vocês acharam aí As skills são bem tranquilas Não tem tanta skill dele Igual o healer tem Que enche a barra aqui A gente tem basicamente Três skills Para poder ir rotacionando de boa Essa quarta aqui É daquela cura As de taunt Eu deixo aqui em cima São essas três Aqui eu tenho um escudo Reduz 20% o dano E aí para dar aquele boost Aquele trem que pula A gente usa Aira Vigativa Que ela dá o boost No paladino Em todas as specs E o guardião Dos reis antigos Que a gente transforma Aqui no samurai Warrior Da hora Para a gente poder Bater Manos Então é isso Beleza Se você gostou do vídeo Deixa o like Deixa as sugestões Que eu vou começar a anotar As sugestões de todo mundo Para poder fazer os vídeos Da próxima semana De Warcraft Então vamos deixar tudo certinho Lembrando que em off Eu estou farmando reputação E com essa reputação Eu pretendo fazer o vídeo Liberando o Trolls Andalari Liberando os Vulpera E depois a gente vai começar Uma série do level 20 Até onde for Upando o O nosso Monk Trolls Andalari Beleza? Então Manos Conto com vocês aí Para dar aquela moral no vídeo Se puder divulgar para um amigo Já ajuda para caramba Tamo junto Rulianzana Aquele abraço É nóis Ah e lembrando Vai ter live essa semana Não sei que dia Eu vou avisar na aba comunidade Enquanto a gente não libera O bagulho de stories Do Youtube A gente vai avisar na aba comunidade Tamo junto Valeu Abraço